Olá, bom dia pra você. O presidente Michel Temer acompanha hoje no Rio de Janeiro as ações da intervenção federal no Estado. A intervenção foi decretada pelo governo federal em fevereiro deste ano para enfrentar a crise na segurança pública do Estado. As ações envolvem esforços integrados da União, do Estado e das forças locais no combate à criminalidade. A NBR traz pra você todas as informações sobre essa agenda do presidente. Então vamos ao vivo, direto ao Rio de Janeiro, conversar com o repórter Leandro Alacom. Ele visita, ele acompanha a visita do presidente. Leandro, bom dia pra você. O presidente Temer já chegou ao Rio? Oi Renata, bom dia. Olha, a previsão é que o presidente Michel Temer chegue a qualquer momento aqui no Rio de Janeiro. Eu conversei com a assessoria da presidência e eles me informaram que o presidente já está chegando e a qualquer momento ele deve pousar aqui no Rio de Janeiro. Do aeroporto ele segue direto aqui pro Comando Militar do Leste, na agenda da Presidência da República. Está previsto que ele chegue por volta das 11 horas da manhã aqui no Comando Militar do Leste. Ele vai ser recebido pelo general Braga Neto e o general Braga Neto vai conduzir o presidente Michel Temer numa visita aqui ao Comando Militar do Leste e também vai levar o presidente pra conhecer a central administrativa da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Depois dessa visita, desse reconhecimento diário, digamos assim, do presidente Michel Temer, ele vai se reunir a portas fechadas com o general Braga Neto e essa reunião, segundo informações da assessoria de imprensa da Presidência da República, não será aberta à imprensa. Será uma reunião mais técnica, portanto, uma reunião fechada. Depois dessa reunião, o presidente Michel Temer vai almoçar com o general Braga Neto e só depois desse almoço o presidente deve retornar à Brasília. Olha, o presidente Michel Temer assinou a ordem de intervenção federal aqui no Rio de Janeiro em fevereiro desse ano. A intervenção vai até dezembro desse ano, como eu já havia falado em outras entradas. E a polícia, o exército, os militares têm tido uma ação bastante presente nas ações realizadas para garantir a segurança aqui no Rio de Janeiro. Ontem mesmo a gente pôde acompanhar, a gente estava aqui no Comando Militar do Leste e pôde acompanhar a saída de vários militares fortemente armados, inclusive encapuzados, com capacete, colete e a prova de balas, justamente para agir nas comunidades locais aqui para conter os criminosos. Inclusive a gente pôde coletar algumas informações, uma dessas ações aconteceu em comunidades do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Foram 2.500 militares que participaram nessa ação, que também contou com a participação da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Houve apreensões de armas, carregadores, pacotes de munição, coldres, 4 motocicletas e 2 embarcações. Além disso, a gente também pôde colher algumas informações sobre um balanço das ações realizadas até o dia 28 de agosto. As informações do Comando Conjunto são os resultados do Comando Conjunto, que é um braço da ação, da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. O braço que realmente atua na intervenção, fazendo o trabalho mais direto de alcançar os morros, alcançar as regiões que estão sofrendo com a violência aqui no Rio de Janeiro. E segundo os números levantados pelo Comando Conjunto, já foram mais de 500 pessoas presas ou apreendidas, quase 200 mil revistas realizadas, quase 200 mil revistas realizadas em pessoas, carros, vans, ônibus. Além disso, os números também apontam que mais de 6 milhões de cariocas já foram beneficiados com essas ações aqui no Rio de Janeiro. Eu conversei, Renata, agora há pouco com o comandante do Comando Conjunto da Intervenção Federal, Antônio Manuel de Barros, e ele me explicou que as ações foram realizadas, que estão sendo realizadas, e que a população tem tido uma boa recepção dessas ações do Comando Conjunto. Tudo isso mostra, portanto, que essas ações têm tido êxito aqui no Rio de Janeiro. A gente volta aí com você, Renata. Obrigada, Leandro, pelas suas informações. E olha, como Leandro disse, a intervenção federal no Estado foi decretada para combater o crime organizado e devolver a paz aos moradores da Cidade Maravilhosa. Veja agora na reportagem de Luana Karen os objetivos dessa ação. Oitocentas e trinta comunidades viviam sob o controle do crime, do narcotráfico e das milícias. Isso quer dizer que um milhão e cem mil cariocas viviam em um estado de exceção, onde eles não tinham direitos e garantias constitucionais. Isso tudo levou, então, primeiramente, a uma ação de GLO, garantia da lei e da ordem, quando as forças armadas passam a integrar, coordenar as forças de segurança locais, mas isso, mesmo assim, não foi suficiente. Então, teve que se lançar a mão, pela primeira vez, de uma intervenção que é prevista na Carta Constitucional de 88. A intervenção também é vista como um meio para se retomar a credibilidade da política de segurança do Estado. Conhecida como Cidade Maravilhosa e cantada em verso e prosa mundo afora, o Rio de Janeiro recebe turistas de todos os cantos do Brasil e do mundo. A cidade é vitrine do país e o que acontece aqui não costuma passar em branco. Só no carnaval deste ano, a capital recebeu um milhão e meio de turistas, entre brasileiros e estrangeiros, que deixaram três bilhões e meio de reais na cidade. A violência traz impactos para o turismo e, consequentemente, para a geração de emprego e de renda. Mas a intervenção aqui foi pensada como forma de trazer normalidade para a vida do carioca. Pessoas que muitas vezes passam longe dos pontos turísticos, mas que sofrem, como ninguém, a insegurança da cidade. Beatriz, de 22 anos, já passou por duas situações em que a própria vida esteve em perigo. Uma tentativa de assalto e outra de estupro. A moradora de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, sabe bem como é conviver com a violência. Fica com medo de ir na rua, com medo de andar pela cidade. Só que, infelizmente, a gente tem que trabalhar. A gente tem que levantar de manhã e vir trabalhar. Não adianta. Pelo menos até 31 de dezembro, a Segurança Pública do Estado, que reúne as polícias civil e militar, o Corpo de Bombeiros e o Sistema Penitenciário, vão ficar sob o comando do interventor, nomeado pelo presidente da República. Com 43 anos de carreira militar, o general do Exército, Braga Neto, assumiu a missão. E ele faz questão de destacar. É uma intervenção federal e não militar. O presidente não precisaria ter colocado um militar. Fomos colocados aqui pela vivência de Rio que nós temos, pela capacidade de planejamento, pela expertise, pelos meios que nós conseguimos agilizar. Então, a intervenção é federal. E poderia estar aqui um juiz, um procurador, uma outra pessoa. Elisângela mora na Vila Kennedy, comunidade da Zona Oeste da cidade. Foi lá que criou os três filhos. Confessa que se preocupa com o futuro deles e espera que as novas gerações vivam numa cidade melhor. Nós precisamos, né, e merecemos. Já fizemos tantos, nós paga imposto, nós, tudo que a gente faz, uma coisinha a gente paga e a gente não vai ter direito a ter um futuro legal, um futuro melhor. Tem que ter um futuro melhor. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre essa visita do presidente Michel Temer ao Rio de Janeiro para acompanhar as ações da intervenção federal no Estado. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto